Fala galera, beleza? Bom demais? Olha só, tem uma notícia pra eu poder compartilhar com você hoje. Sabe esse pensamento que você tá aí na sua cabeça de vir pra cá pra se julgar, pra acabar com a sua vida? Pois é. Para e pensa. Tem pessoas inspirando a sua história. Tem muitas pessoas às vezes abatidas, deprimidas, angustiadas nos seus cantos, nas suas casas. Às vezes sentado num banco de uma praça, desesperado, sem saber o que fazer, sem alternativas, sem resultado. Às vezes, cara, tá passando um turbilhão de coisas na sua cabeça. Mas eu tenho uma coisa pra poder te falar. Acredita em você mesmo. Tenha um desejo imenso de viver, cara. Tem muitas pessoas inspirando a sua história. Eu acredito que você é capaz de vencer sim na sua vida, porque você não nasceu pra ser um mero derrotado. Você não nasceu pra ser um mero pagador de contas. Um cara que às vezes não vai ter resultado na vida. Que às vezes não vai ter perspectiva. Por mais que as pessoas desacreditarem de você em qualquer circunstância que seja, acredite. Mesmo que se você não acredite em você mesmo, eu mesmo, daqui de onde que eu tô, eu acredito em você e emana uma energia positiva pra sua vida. De forma muito positiva mesmo, porque eu tenho certeza que você nasceu pra fazer a diferença na sua vida. Assim como na vida de várias milhares de pessoas. Porque o que você passa hoje no seu bastidor, você pode ter certeza que daqui lá na frente, você vai ser impacto positivo pra milhares e milhares de pessoas. Com a sua história que vai ser contada nos palcos. Seja aonde que for, no palco, pode ser que às vezes não seja num auditório, ou às vezes não seja num lugar grande com muitas pessoas. Mas pode ser no palco da vida. Com o seu testemunho, com a sua história, que vai impactar positivamente a vida de milhares e milhares de pessoas. Porque cara, tem milhares e milhares de pessoas que às vezes não acreditam em você, não acreditam em seu sonho, não acreditam no seu projeto. Naquilo que você anseia no seu coração, seja na faculdade que você quer fazer, às vezes naquele negócio próprio que você quer abrir, independente de qualquer coisa. Tem milhares e milhares de pessoas que às vezes não acreditam em você, cara. Mas tem que ser você mesmo, acreditar em si mesmo, acreditar em si próprio, de saber que você nasceu pra vencer sim. Que nasceu pra fazer a diferença na vida sua e na vida de milhares e milhares de pessoas com sim. Que você é capaz de realizar todos os seus sonhos. Mas eu acredito nisso. E se fez sentido pra você, compartilhe com aquela pessoa que precisa dessa mensagem hoje. Porque tem pessoas nesse exato momento agora que estão tentando acabar com a vida aqui. Em lugares assim. Às vezes não pode ser, às vezes mesmo, em uma própria linha de ferro. Mas pode ser que às vezes você está tentando se julgar de uma ponte. Ou qualquer lugar que seja, tem pessoas que precisam dessa mensagem. E marque essa pessoa, compartilhe com ela, que vai fazer muito sentido na vida dela de alguma forma. Que se pelo menos uma palavra que eu falei desse pequeno vídeo meu, impactou a vida dessa pessoa. Que essa pessoa possa receber uma dose de ânimo, de impacto positivo na vida dela. E que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Nos vemos nos melhores destinos por aí afora. E pode ter certeza que se depender de mim, se você precisar de receber um abraço. Cara, pode ter certeza que eu não estou aqui pra tacar pedra em você. E simplesmente acreditar em você que eu tenho certeza que você nasceu pra viver o melhor dessa terra. Deus te abençoe. E se fez sentido mesmo, curte, compartilha, marca com seus amigos e vamos agregar valor na vida das pessoas. E meu nome é Pedro Souza e tamo junto. Fica com Deus. Valeu!